Disciplina, nesse sentido que eu falei, disciplina intelectual de perguntar o problema. Esse problema, ele é fácil e difícil, dependendo do treinamento que vocês já tenham, eu espero que vocês já tenham, com esse exemplo aqui, a gente tem o traquejo necessário para resolver esse problema agora que eu me falo. Aí é o seguinte, eu tenho um jogo, eu passo a três blocos, vamos mudar três blocos de massas iguais, M1 igual a M2 igual a M3 igual a 2 quilômetros. E eu estou puxando esses blocos, deixa eu ver aqui, com uma tração de garantia de 180 N. Eu quero que vocês me calculem a aceleração desse sistema e a tração entre o bloco 1 e 2 e a tração entre o bloco 2 e 3. Então, calcule a tração entre os dois blocos inferiores e a aceleração do sistema. Ok? Exemplos lá. 180 N. A tração do sistema. Obrigado.